Hoje é 9 de outubro de 2020, sexta-feira de um fim de semana longo, porque é segunda-feira, dia do Nossa Senhora Aparecido, dia da criança, será feriado, mas eu estarei aqui de volta na segunda-feira. E amanhã você já sabe, amanhã você tem um encontro marcado com Sérgio Moro, às 5 horas da tarde, aliás, Sérgio Moro é o assunto com que eu abro esse vídeo de hoje. É que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que foi, aliás, quem apresentou, quem levou o Sérgio Moro ao Bolsonaro para ser feito o convite para ele assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, disse ontem, num evento com plateia americana, que Jair Bolsonaro não foi eleito por causa do Sérgio Moro, na época, juiz da Operação Lava Jato. Não se pode falar que Bolsonaro foi eleito por causa do Moro, não teve esse efeito. Então vamos explicar umas coisinhas, porque segundo um amigo meu, que não é assim um grande admirador do Paulo Guedes, quanto mais o Paulo Guedes aprende, mais idiota, mais burro, mais ignorante ele fica. Então é o seguinte, o Sérgio, o Jair Bolsonaro, foi eleito metade pelo antipetismo, para tirar o PT do governo, por causa da imensa roubarieira nos governos Lula, do Erário, e na outra metade pelo combate a essa corrupção que era e é até hoje, digamos, identificado com a Operação Lava Jato, e um dos seus membros, que é o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. É claro que na minha entrevista com o Moro, eu tratarei deste assunto, dessa frase do infeliz das costas ocas, como dizia minha mãe na minha infância, Paulo Guedes. O Paulo Guedes negou que a exoneração do Moro tenha enfraquecido o combate à corrupção. Escuta, quem disse que acabou com a Lava Jato não foi o Moro, nem foi ninguém, foi o próprio Bolsonaro, depois de alertado para isso, um dos representantes mais notórios entre os alvos da Operação Lava Jato, que foi o senador Renan Calheiros, do MDB, ex-presidente do Senado. Isso ele afirmou ao Aspen Security Forum, organizado pelo Aspen Institute, centro de estudos de Washington, que o próprio Bolsonaro é um defensor do combate à corrupção. Está se vendo, né? Vamos tratar disso daqui a pouco. É que ontem, na live que faz toda semana para as suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro saiu com um monte de palavrão, que eu não vou reproduzir aqui, porque eu respeito você, ao contrário dele, que não nos respeita. Fica falando palavrão na live, mesmo sendo presidente da República, né? Aliás, é um assunto que eu tratar também com o Moro, sobre a falta de educação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse, se eu fosse voltado para isso aí, não estaria aqui fazendo live, estaria tomando vinho de 10 mil reais e não tubaína. Aciocina um pouco, vê o que acontece. Pegamos um país destruído moral, ética, economicamente destruído. Tivemos uma pipoca, pipoca de uma pandemia, pipoca pela frente, pipoca. Onde é que esse cara tirou isso? O que é que tem a ver pipoca com pandemia, a não ser a letra P, que aliás ele nem conhece, porque não conhece o alfabeto direito. Em outro momento, o Bolsonaro reclamou das críticas que recebe do que ele classificou de direita burra. Bom, não sei, ele é que está dizendo, né? A direita burra também ajudou a elegê-lo. Até porque ele é direita e é burro, né? Que seria formada por fedelha. A fedelha ele não é. O presidente disse aceitar críticas construtivas, mas reclamou o senhor das baixarias. Bom, então vamos lá. A corrupção ou é corrupção ou não é. Por exemplo, para dizer com todas as letras que não é corrupto, e usar todos aqueles palavrões, o presidente tem que primeiro explicar. Por que é que as duas ex-mulheres dele compraram tantos imóveis com dinheiro vivo e o valor abaixo do valor de mercado? Por que é que a mulher dele recebeu 89 mil reais em cheques de Fabrício Queiroz e da mulher do Fabrício, Márcia Aguiar? Até hoje isso não foi explicado e ele reage com um palavrão que mostra duas coisas. Primeiro que ele não tem resposta. Segundo que ele não tem educação. Não precisa responder de forma mais educada. Basta contar o que é que houve. O que é que houve? Por que é que a mulher recebeu aquele dinheiro? Ninguém sabe. A mesma coisa é por que é que numa cidade perigosa como o Rio, esses Bolsonaro andam para cima e para baixo com valores altíssimos para pagar imóveis em dinheiro vivo. Por coincidência, por coincidência, sacados do erário, porque o dinheiro, o Ministério Público do Rio já associou esse dinheiro a depósitos de funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Aliás, por que é que o Ministério Público ainda não apresentou até hoje uma denúncia sobre isso? De qualquer maneira, por causa disso, o Fabrício Queiroz e a mulher estão em prisão domiciliar. Não estão soltos por aí. E estão em prisão domiciliar porque tem padrinhos fortes no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, inclusive o notório Gilmar Mendes. Então é isso. A corrupção não tem nada a ver com tubaína e não tem nada a ver com vinho de 10 mil reais a garrafa. A corrupção tem a ver com isso. Cadê as explicações? Cadê as explicações do senador Flávio Bolsonaro sobre as coisas todas que apareceram nesse processo do Ministério Público do Rio de Janeiro? Dá licença. Eu vou tomar um pouquinho d'água porque minha boca está seca hoje. Apesar da chuva, a coisa aqui continua brava. Pois bem, por falar nisso, a Polícia Federal, por falar em Polícia Federal, passou a investigar transações financeiras entre quatro assessores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A apuração acontece no âmbito do inquérito que investiga a realização e o financiamento de atos antidemocráticos e que tem Eustáquio como dos anos anos. Ele chegou, inclusive, a ser preso, né? Pois então, a delegada Denise Dias Ribeiro ouviu um depoimento de Sandra Maria Eustáquio, conhecida como Sandra Terena, esposa de Eustáquio e ex-secretária de Políticas e Promoção da Igualdade Racial do Ministério de Damares. Ela foi exonerada depois que o Globo revelou que a Polícia Federal investigava a relação de Sandra com os atos antidemocráticos. Aí a delegada questionou Sandra sobre diversos repasses do jornalista Oswaldo Eustáquio para quatro funcionários do Ministério, sempre em valores inferiores a 10 mil reais, né? Porque é o valor máximo que o Coaf não investiga a origem do dinheiro vivo depositado. Parte das transferências foram justificadas por Sandra como pagamento de empréstimos, enquanto outra parte ela preferiu não esclarecer e usou seu direito de permanecer calada. Essa história de empréstimo, que é sempre usada como desculpa pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, mostra mais uma vez uma inconsistência desse depoimento, a não ser que o Bolsonaro seja um terrorista que esteja querendo implodir os bancos brasileiros. Em vez de pedir dinheiro emprestado em banco, em vez de emprestar dinheiro ao banco, eles tomam emprestado e fazem empréstimos direto em dinheiro vivo aos seus assessores e puxa sacos. Pois bem, voltando aí à vaga fria da questão dos direitos humanos, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, primeiro militar condenado por sequestro e tortura durante a ditadura militar, foi um homem de honra e que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Muitas pessoas denunciaram o coronel Brilhante Ustra como assassino e torturador. A Comissão da Verdade, que foi instalada para levantar esses atos abusados e abusivos da ditadura, chegou a essa conclusão. E agora, e o Bolsonaro é um admirador inveterado do coronel Brilhante Ustra, a ponto de tê-lo homenageado como um herói, que ele não é, ele foi, nunca foi, é um bandido, foi um bandido durante a ditadura. Não sei como é que era a relação dele. Com os superiores certamente devia ser bastante respeitado, devia respeitar bastante os direitos humanos do superior. Com os subordinados, agora que o Mourão está dizendo, tem que ver o seguinte, e com os presos da Guerra Suja, como é que era essa relação? Era uma relação em que os direitos humanos eram respeitados? Não é o que a Comissão da Verdade descobriu na sua análise. E o general Mourão está com testemunha e amizade muito próxima com ele, o que mostra que o general Mourão é bastante parcial quando se trata de pessoas muito próximas no passado, no presente e no futuro. Está fazendo um grande esforço para puxar o saco do Bolsonaro porque quer se manter vice-presidente. Aliás, concorre com a Damares Alves, que parece que é a candidata a vice-favorita do Bolsonaro. Hoje também tem uma notícia profundamente desagradável. Uma das principais operações da Polícia de São Paulo, em 2019, colocou atrás das grades André de Oliveira Macedo, o André do Rápido, de 43 anos, considerado um dos principais narcotraficantes do país e importante chefe do PCC. Foram meses de trabalho para localizá-lo, prenderam numa casa de luxo em Angra dos Reis, no estado do Rio, ali na Praia. E aí chegou o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal e na sua imensa generosidade. Com bandidos desse tipo, para ele, verdadeiros cidadãos de bem, né? Talvez para o Bolsonaro também, que é da turma agora do Supremo, né? Aí soltou. Que tal? Então vamos nos despedir. Amanhã eu volto com a entrevista do Moro. Você não pode perder. Você não pode. Vou tratar de temas da maior importância, da maior relevância e para os quais o Moro tem bastante a dizer. E volto na segunda-feira, dia do Nossa Senhora Aparecida e dia da criança. Dia do Arthur. Agradecendo aqui a Isabel, que dirigiu esse vídeo com muito denodo. E indo em frente, né? Direto ao assunto. Em pé. Sua verdade. Me salvará.